O artigo 20 da Emenda Constitucional 103 fixou um pedágio de 100% do tempo que faltava em 2019 para o professor ou professora completar o tempo de contribuição. Ou seja, se uma professora mulher faltavam 5 anos para completar os 30 anos de contribuição em 2019, esse período passa a ser de 10 anos. Se o professor faltavam 5 anos para completar os 35 anos de contribuição, esse período passa para ser 10 anos de contribuição.